Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então a Palavra de Deus hoje, que nós vamos refletir, ela é extraída do livro dos Provérbios, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 6. Provérbios 2, versículo 3 ao versículo 6. Se invocares a sabedoria e clamares a prudência, se a procurares como ao dinheiro e a esquadrinhares como a um tesouro, Então compreenderás o temor do Senhor e alcançarás o conhecimento de Deus, porque é o Senhor quem dá a sabedoria e de sua boca procedem conhecimento e prudência. Eu inclusive vou começar a leitura desde o versículo 1, porque é um texto tão bonito, vale a pena pegarmos desde o versículo 1 desse capítulo 2 do livro de Provérbios. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo meus mandamentos, dando ouvido atento à sabedoria, inclinando teu coração para conheceres a prudência, e aí versículo 3. Se invocares a sabedoria e clamares a prudência, Se a procurares como ao dinheiro e a esquadrinhares como a um tesouro, Então compreenderás o temor do Senhor e alcançarás o conhecimento de Deus, Porque é o Senhor quem dá a sabedoria e de sua boca procedem conhecimento e prudência. Neste décimo sétimo dia da caminhada quaresmal que nós, a Canção Nova, estamos realizando, com essa ajuda do livro que foi escrito pelo nosso irmão Márcio Mendes, o tema desse dia é o verdadeiro temor do Senhor. O Márcio Mendes coloca, portanto, em destaque, esse dom do Espírito Santo, o dom do temor do Senhor. E é bonito percebermos que, como diz o livro dos Provérbios, como nos ensina o livro dos Provérbios, o temor do Senhor está profundamente relacionado com o dom da sabedoria. Porque, de fato, é assim. Os dons que o Espírito Santo nos dá são dons que se complementam. O Espírito Santo é o dom por excelência. E o profeta Isaías, no capítulo 11 da sua profecia, a partir do versículo 1 até o versículo 5, ele traz para nós ali um elenco dos dons do Espírito Santo. E nesse elenco de Isaías, capítulo 11, de 1 a 5, ele fala do dom da sabedoria e também do dom do temor do Senhor. Então, para nós, percebemos que o Espírito Santo é o doador dos dons. Esses dons que nos santificam. Esses dons que nos tornam homens e mulheres de Deus. Esses dons que libertam o nosso coração da escravidão do pecado e nos colocam a serviço do reino de Deus. O Espírito Santo age em nós. Isso é muito importante dizer, tendo em vista o tempo litúrgico da quaresma, o Espírito Santo age em nós, nos transformando a imagem de nosso Redentor Jesus Cristo. O tempo litúrgico da quaresma não é um fim em si mesmo. Ele é um tempo preparatório. Às vezes eu percebo que as pessoas refletem a quaresma como se o mundo fosse terminado a quaresma. Ou seja, na realidade, a quaresma é um tempo preparatório para celebrarmos o evento da nossa redenção. O evento da nossa salvação, que é o mistério pascal de Cristo. Sua paixão, morte e gloriosa ressurreição. E nós participamos desse mistério desde quando recebemos o santo batismo. Desde quando recebemos o sacramento do batismo. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Nós recebemos o dom do Espírito Santo exatamente para quê? Para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Trilharmos um caminho de santificação na rejeição, na renúncia ao pecado, à escravidão, ao mal, para verdadeiramente assumirmos a vida de filhos e filhas de Deus, naquele que é o filho único do Pai amado, que é Jesus Cristo. E por isso o Espírito Santo vai agindo em nós progressivamente para que nos tornemos semelhantes a Jesus. e nessa sua ação ele vai nos concedendo dons, dons de santificação. E dentre esses dons, hoje nós queremos colocar em evidência o dom do temor do Senhor. O temor do Senhor. É interessante que o Márcio Mendes, aqui no seu livro, ele fala, citando esse trecho do Salmo 127, versículo 1, que a Paula já nos trouxe, como frase desse dia, feliz quem teme o Senhor. e segue seus caminhos. Do Salmo 127, versículo 1, quem é feliz? Pergunta aqui o Márcio Mendes. Quem é feliz? Quem teme o Senhor e busca pelos caminhos da providência. É muito importante, diz o Márcio Mendes, é muito importante, porém, entender que temor é esse? Tantas vezes citado na palavra de Deus. Que temor é esse? Porque a palavra de Deus nos garante, é feliz quem teme o Senhor. Eu gosto muito de usar a palavra, é bem-aventurado, é bem-aventurada, porque essa palavra feliz, às vezes ela pode estar um pouco desgastada, mas Jesus usa no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, nós encontramos o Sermão da Montanha, onde Jesus começa o Sermão da Montanha com o Sermão das Bem-aventuranças. E ele fala, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. E uma das bem-aventuranças, está aqui, é feliz quem teme o Senhor. É bem-aventurado, se aventura bem na vida, se aventura bem no dia a dia, de família, de trabalho, de compromissos sociais, compromissos comunitários, compromissos eclesiais, se aventura bem quem teme o Senhor. E o Márcio Mendes aqui já explica para nós que o temor não tem nada a ver com medo, muito pelo contrário. o temor do Senhor é um profundo amor por Deus. É um profundo amor por Deus. se invocares a sabedoria, repito a palavra de Deus no dia de hoje. Provérbios 2, 3 a 6. Se invocares a sabedoria e clamares a prudência, se a procurares como ao dinheiro e a esquadrinhares como a um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor. Terás compreensão em relação a este dom do Espírito Santo, que é o santo temor de Deus. e alcançarás o conhecimento de Deus. Porque é o Senhor quem dá a sabedoria e de sua boca procedem conhecimento e prudência. Então diz o Márcio, ou seja, há um caminho a percorrer até chegar ao temor de Deus. Há um caminho a percorrer até chegar ao temor de Deus. Em primeiro lugar, suplicar a inteligência. suplicar a sabedoria. Pedir a prudência. Procurar a sabedoria como se busca dinheiro. Como se busca dinheiro. Persegui-la como se persegue um tesouro. Como se busca um tesouro. Como se esquadrinha. A palavra de Deus usa essa expressão. e a esquadrinhares. Como ao tesouro. Ou seja, esquadrinhar o quê? A sabedoria. Investigar a sabedoria. Aprofundar-se no conhecimento da sabedoria do alto, da sabedoria divina. divina. Como se você estivesse ali, sabe? Pense num baú cheio de tesouro. Cheio de tesouros. E aí você vai selecionando, abrindo, vendo. E quanto mais você vai mexendo ali no baú do tesouro, mais você vai se amaravilhando. Meu Deus, que quanta riqueza. E assim por diante. Esse tem o sentido de esquadrinhares. Você vai esquadrinhando o tesouro. Só assim poderemos compreender o temor do Senhor. Então Márcio Mendes explica. Em geral, as pessoas entendem o temor como algo negativo. Como uma espécie de preocupação que temos por nos sentirmos fracos e incapazes de impedir que nos aconteça aquilo que não queremos. Por exemplo, o receio de ter que pagar pelo pecado que cometeu. o medo de ser prejudicado pela autoridade de alguém mais poderoso. A apreensão de sofrer violência de alguém mais forte. A preocupação de ser acometido por uma doença sem cura. O medo de topar com um animal feroz. A angústia causada pela ameaça de qualquer coisa ruim que lhe possa acontecer. Gente, o temor não tem nada a ver com o medo. Pelo contrário, e eu já explico uma coisa para você. No Novo Testamento, lá na primeira carta de São João, no capítulo 4, primeira carta de São João, capítulo 4, no versículo 18, o autor do quarto evangelho, que também é autor dessas três cartas, autor dessa primeira carta, ou primeira epístola, ele diz assim, 1 João 4, 18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, pois o medo implica castigo, e aquele que tem medo não chegou à perfeição do amor. Aquele que tem medo não chegou à perfeição do amor. Na realidade, o santo temor de Deus, que é o dom do Espírito Santo, um dos dons de santificação, cura o nosso coração do medo. Nos dá uma profunda confiança, uma profunda certeza no amor que Deus tem por nós. É isso que nos oferece, é isso que nos concede o Espírito Santo por meio do dom do temor. E como eu disse, também, o temor está muito relacionado ao dom da sabedoria. Quem teme o Senhor se torna ainda mais sábio. Sábio segundo os critérios da palavra de Deus. Sábio não da sabedoria mundana, mas conhecedor de Deus. Tanto assim que o livro dos provérbios, no capítulo nove, nós estávamos no capítulo dois, agora eu vou pular para o capítulo nove. No capítulo nove, no versículo dez, o livro dos provérbios, ele mais uma vez coloca em relação a sabedoria com o dom do temor, dizendo assim, provérbios nove e dez, começo da sabedoria é o temor do Senhor. Começo da sabedoria é o temor do Senhor. essa frase é uma frase que em latim ela é muito conhecida, inclusive existem hinos, hinos gregorianos, cantos gregorianos em latim, portanto, que cantam exatamente essa frase de provérbios nove, versículo dez, começo da sabedoria, é o temor do Senhor. e a frase em latim é Inicium Sapientiae Timor Domini. Inicium Sapientiae Timor Domini. Ou seja, o início, o começo da sabedoria, Sapientiae, Timor Domini, é o temor do Senhor. Quem teme o Senhor se torna sábio. E por isso tem a coragem de enfrentar qualquer problema na vida, porque vai enfrentar não como um descabeçado, não como uma pessoa que vai de forma qualquer esmurrando as situações, não, não se desespera. É claro que diante de situações terríveis da vida, diante de ameaças, por vezes nós nos desesperamos, mas quem teme o Senhor, quem cultiva no Senhor o temor ou o santo temor, enfrenta com sabedoria, dando respostas iluminadas por Deus aos problemas da vida. Porque o começo da sabedoria, o início da sabedoria é o temor do Senhor. O verdadeiro temor de Deus cura o nosso coração do medo. O temor, meus irmãos e irmãs, dobra o nosso orgulho. O temor do Senhor dobra o nosso orgulho e, portanto, inspira a humildade. O temor do Senhor nos faz reconhecer Deus como o onipotente no amor e na misericórdia. o temor do Senhor nos faz reconhecer a Deus como onipotente no amor e na misericórdia. São Tomás de Aquino, o doutor angélico, na sua famosa obra A Suma Teológica, ele também tem todo um capítulo que fala do temor de Deus e ele relaciona o temor do Senhor com a virtude da esperança. Por isso que eu falei que eu ia refletir também rapidamente sobre isso. Ele relaciona o temor de Deus com a virtude da esperança, dizendo que uma aperfeiçoa a outra. O temor do Senhor aperfeiçoa a esperança, a esperança em nós aperfeiçoa o temor do Senhor. por meio de São Tomás de Aquino, por meio do temor de Deus, reverenciamos a Deus e fugimos de não nos submeter a Ele. Olha que interessante, por meio do temor do Senhor, reverenciamos a Deus e ao mesmo tempo fugimos de não nos submeter a Deus. o temor do Senhor é o princípio da humildade. Se é o princípio da sabedoria, o verdadeiro sábio não é orgulhoso. Pelo contrário, é humilde. O verdadeiro sábio é humilde. Se a pessoa se apresenta com toda a sabedoria como um arrogante de forma arrogante, bem, não tem nada de sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio da humildade, ensina São Tomás de Aquino. E, portanto, sendo o temor do Senhor o princípio da humildade, São Tomás de Aquino complementa. O temor do Senhor produz os frutos da modéstia, da continência e da castidade. Olha como o temor do Senhor é importante também para a castidade. O temor do Senhor é o princípio da humildade, produz os frutos da modéstia, da continência e da castidade. Da continência também diante, por exemplo, do hoje é sexta-feira, então muitos vão fazer o jejum. Então, o jejum. Então, diante ali da tentação da gula, a continência. Você se conter o autodomínio. O autodomínio, que é um dos frutos do Espírito Santo. O autodomínio, a continência. Falei da realidade da tentação da gula, podia falar de tantas outras tentações. E, no fundo, no fundo, tudo isso é idolatria. Então, temor do Senhor, por meio dele reverenciamos a Deus e fugimos de não nos submeter a Ele. O temor do Senhor é princípio da humildade e produz os frutos da modéstia, da continência e também da castidade diante das tentações de uma sexualidade desregrada, de uma sexualidade descomprometida com o verdadeiro amor. Vejam como o temor do Senhor é importante. eu também, nos meus estudos, nas minhas reflexões, para falar do temor do Senhor, aprofundando esse tema, apresentado pelo capítulo 17 desse livro do Márcio Mendes, eu encontrei também umas reflexões de São Francisco de Sales, aproveitando aí a graça de sermos família salesiana, a canção nova, família salesiana, no seu tratado a respeito do amor de Deus, São Francisco de Sales fala assim, o temor é o amor que nos estimula a evitar o que desagrada a sua divina majestade. Então, é o amor profundo por Deus, é o amor que nos estimula a evitar o que desagrada a sua divina majestade. É por isso que eu disse que o amor lança fora o medo, o perfeito amor cura o medo. Então, o perfeito temor do Senhor, o temor do Senhor quando ele é vivido, de forma concreta, no nosso agir, nos faz evitar aquilo que desagrada a Deus. Por isso, o temor do Senhor, ele é fundamental para nós adorarmos a Deus. Colocarmos Deus como o primeiro na nossa vida. O temor do Senhor liberta o nosso coração, portanto, da tentação da tentação de toda e qualquer forma de idolatria, de considerar coisas ou considerar pessoas como se Deus fossem. Isso é idolatria. Considerar coisas ou considerar pessoas como se Deus fossem. O temor do Senhor, portanto, também ele imuniza o nosso coração de toda idolatria. Como é importante, irmãos e irmãs, nós conhecermos a natureza do dom do Espírito Santo que hoje nós estamos colocando em evidência o dom do temor, do santo temor de Deus. Como é importante conhecer a natureza desse dom, por quê? Porque assim nós saberemos como agir. Como se age motivado pelo verdadeiro temor do Senhor. Então, eu estou aqui falando das graças que o temor do Senhor nos dá. cura o nosso coração do medo, alimenta o nosso coração um amor profundo por Deus, de modo a evitarmos tudo aquilo que desagrada o Senhor, o temor do Senhor que nos alimenta na sabedoria, o começo da sabedoria, o início da sabedoria, é o temor do Senhor, se torna sábio quem teme a Deus. É bem-aventurado quem teme a Deus, é humilde quem teme a Deus, e quem é humilde porque teme a Deus, produz os frutos da modéstia, da continência e também da castidade. Um dom maravilhoso para a oração, um dom maravilhoso para adorarmos a Deus. Por quê? Porque o temor do Senhor nos leva a reconhecer a Deus como Deus, a reverenciarmos a Deus, de modo a confiarmos profundamente no amor que Ele tem por nós. E por isso, o temor do Senhor lança fora todo medo. E aí, eu também me lembrei de um documento que eu há pouco tempo li, é um documento muito bonito, o Papa Francisco lançou esse documento, publicou esse documento no dia 15 de outubro do ano passado, no dia de Santa Tereza d'Ávila, 15 de outubro de 2023, o Papa Francisco publicou esse documento que é uma exortação apostólica, o título do documento é um título em francês, que se chama C'est la confiance, C'est la confiance, é a confiança. E por quê? Ele publicou esse documento, essa exortação apostólica, com esse título C'est la confiance, exatamente para comemorar o centésimo, quinquagésimo aniversário do nascimento de Santa Terezinha do Menino Jesus, a Tereza de Lisier, a Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Paz. Então, por conta do aniversário, 150 anos do nascimento de Santa Terezinha, o Papa Francisco fez questão de nos presentear com essa exortação apostólica, C'est la confiance. Isso aqui está baseado exatamente nesse título aqui do documento, está baseado nos escritos de Santa Terezinha do Menino Jesus. É a confiança. Então, o que o Papa fala aqui nesse documento, nessa exortação apostólica? Ele fala sobre a confiança no amor misericordioso de Deus. E é isso que o santo temor nos dá. E, claro, o Papa Francisco se utiliza dos escritos de Santa Terezinha para nos levar a compreender o amor misericordioso de Deus. E mais do que compreender, para nos levar a confiar como Santa Terezinha do Menino Jesus confiou no amor misericordioso de Deus. e não sei se vocês sabem, meus irmãos, a urna contendo os éstos mortais, as helíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus, a urna de Santa Terezinha do Menino Jesus está percorrendo o Brasil e vem na canção nova. Nós teremos aqui, a urna vai passar no Santuário do Pai das Misericórdias. Agora, eu não me recordo bem quando. Ah, perguntei. Vamos correr atrás da informação. mas ela vai passar aqui na canção nova no Santuário do Pai das Misericórdias. Bem, olha o que o Papa citando Santa Terezinha nos ensina no número 24 desse documento Sela Confiança. É a confiança. Falando do santo abandono, expressão de Santa Terezinha do Menino Jesus. O santo abandono. A confiança plena que se torna abandono no amor o amor que é Deus, amor com A maiúsculo. A confiança plena que se torna abandono no amor liberta-nos de cálculos obsessivos, da preocupação constante com o futuro, dos medos que tiram a paz. Nos últimos dias da sua vida, diz o Papa Francisco, nos últimos dias da sua vida, Terezinha insistia nisto. e aqui agora é a palavra de Santa Terezinha. Creio que nós que corremos pelo caminho do amor, não devemos pensar no que nos pode acontecer de doloroso no futuro, porque isso seria falta de confiança. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Creio, vou repetir, Santa Terezinha do menino do menino Jesus. Creio que nós que corremos pelo caminho do amor, não devemos pensar no que nos pode acontecer de doloroso no futuro, o medo do futuro, porque isso seria falta de confiança. Retomo o Papa Francisco, a verdade é que se estamos nas mãos de um pai que nos ama sem limites, venha o que vier, havemos de o ultrapassar e de uma forma ou de outra será cumprido em nossa vida o seu projeto de amor e plenitude. Por isso Santa Terezinha falava do santo abandono. O santo temor de Deus nos ensina de forma concreta a nos abandonar com confiança no amor misericordioso de Deus. E aqui eu trouxe esse documento, essa exotação apostólica que a CNBB publicou aqui no Brasil, as edições da CNBB. o santo abandono. Como vale a pena ler esse documento? Ele é tão fininho, tem gente que tem dificuldade de ler, por exemplo, a autobiografia de Santa Terezinha do Menino Jesus, é um texto, é o seu manuscrito, a autobiografia, aqui o Papa Francisco recolheu os pensamentos principais de Santa Terezinha a respeito do santo abandono, desta confiança profunda no amor misericordioso de Deus. É a graça, irmãos e irmãs, que nós pedimos ao Senhor, porque também esse medo do futuro, esse medo obsessivo, a Paula no começo do programa falava aqui das pessoas que sofrem de ansiedade, as pessoas que, claro, é uma questão de limitação humana, de fragilidade emocional, pessoas que têm medo, medo do futuro, medo da doença, medo de ficar pobre, medo de ser a pessoa de falar mal da vida dela, medo, 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 medo de roubo, de assalto, tantos outros medos, o santo temor de Deus nos cura, imuniza o nosso coração desses medos, é claro, nós somos humanos, enfrentamos medo sim, mas não de uma obsessão, a ponto de nós nos desesperarmos e não confiarmos na onipotência do amor, na onipotência da misericórdia de Deus, por isso Márcio Mendes foi muito feliz em refletir conosco sobre o verdadeiro temor do Senhor, que nos dá sabedoria, confiança no amor do Senhor, Senhor Jesus, eu vos louvo e vos agradeço, porque pela vossa paixão, morte e ressurreição, nos destes por amor, a vida eterna, nos deste Senhor Jesus, uma eternidade feliz, mas uma eternidade que pela ação do Espírito Santo já se derrama na nossa vida, nós que somos peregrinos nesse mundo, pelo poder do Espírito Santo, pela fé, nós já temos acesso a esta vida eterna, quando comungamos o vosso corpo e o vosso sangue Jesus, no sacramento da Eucaristia, nós temos, nós comungamos a vida eterna, quando nós recorremos aos sacramentos da igreja, como por exemplo o sacramento da penitência, a reconciliação sacramental, a confissão sacramental, nós temos acesso a vida eterna, porque a vida de Deus se derrama na nossa vida, efêmera, passageira, obrigado Jesus, obrigado Jesus porque nos destes a salvação eterna pelo mistério da vossa Páscoa de morte e ressurreição, e nesta quaresma em comunhão com toda a igreja Jesus, nos preparamos para celebrar o mistério da vossa Páscoa de morte e ressurreição, por isso eu vos peço Jesus neste dia renovar em nossos corações o dom do Espírito Santo e com o dom do Espírito Santo que nós recebemos no batismo que se confirmou em nós pelo sacramento do Santo Crisma pelo dom do Espírito Santo renovar em nós fortalecer em nós o dom do Santo Temor desse amor profundo desse amor reverente desse amor confiante no amor misericordioso do Senhor na unipotência do vosso amor por nós Jesus na unipotência do amor misericordioso do Pai por nós ó Senhor Jesus vinde em nosso auxílio porque também por causa das nossas fragilidades humanas por vezes temos medo Jesus medo de tantas coisas medo das pessoas medo do futuro medo da doença medo de roubo de assalto medo de passar miséria e por causa desses medos Senhor nos tornamos escravos de tantas formas de idolatria sem percebermos às vezes Senhor de forma inconsciente quanta idolatria buscando em pessoas em coisas o amor o poder a salvação que só Deus pode nos dar por isso Jesus também nesse dia penitencial aqueles que vão fazer jejum penitência nessa quaresma que sejamos também libertos Senhor de todo medo de toda escravidão de idolatria Jesus derramai o vosso sangue precioso como fonte de graça e salvação em nossos corações para que verdadeiramente livres possamos Senhor amar-vos sobre todas as coisas pelo dom do temor do Senhor proclamar proclamar-vos Jesus como nosso único Senhor e Salvador como nosso Deus Redentor obrigado Jesus Obrigado Obrigado porque nos concedestes pelo dom do Espírito Santo a graça desse coração renovado no santo temor de Deus Amém